Acontece no dia 10 de novembro, a partir das 7h30 da noite, na APAE de Paragua Sul Paulista, um show de prêmios. O evento tem como objetivo a arrecadação de fundos para a entidade, que atualmente atende quase 100 pessoas com necessidades especiais. Serão sorteados os valores de R$ 5.000 e R$ 1.000 em dinheiro, itens para a festa de fim de ano como refrigerantes, caixas de cerveja, carvão e farofa. As cartelas estão sendo vendidas por R$ 10 cada e a entrada é gratuita. A APAE fica localizada na Rua Santos Dumont, número 2022, na Vila Fine, em Paragua Sul Paulista. Para mais informações, ligue para o telefone 18-3361-1092.